O que isso significa? Você quer ter o carro dos sonhos. Ok, é isso que eu quero. Eu quero ter a carreira dos sonhos. Eu quero me realizar profissionalmente. Eu quero ter um milhão na minha conta. Eu quero realmente ficar rico. Esse é o seu desejo. Seria 100%, que eu tenho certeza, mas acabei de descobrir que 95% é inconsciente. Ok. Então, inconsciente está tudo aquilo que você aprendeu desde o momento que você entrou na barriga da mãe, desde memórias ancestrais que você carrega no DNA. Então, esse iceberg é mais ou menos assim. Você deseja ter um milhão na conta. Aí tem um desejo de prosperidade. Aí alguém te oferece um grande negócio. Alguém te oferece uma oportunidade de uma sociedade, talvez de um projeto que vai faturar, que vai render prosperidade. Quando você dá esse passo para assumir esse projeto, essa sociedade, talvez você queira ter um relacionamento. Você quer um relacionamento. Mas 95% inconscientemente você carrega crenças em relação a isso. Você quer. Mas você passa o dia inteiro informando para o universo que ter um relacionamento é difícil. Que você vai ser infeliz. Que você vai ficar cada vez mais triste. Eu vou mostrar o exemplo. Então, você quer ter um relacionamento. Quando alguém aparece, que você tem um encontro, ao invés de ir para esse encontro, o que você faz? Não, 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 não. Eu não mereço. Porque todo homem trai. Porque eu vou sofrer. Porque você vai para as suas crenças. Naquele momento você quer. Mas inconscientemente algo não te permite assumir aquilo. Você tem o desejo de um grande projeto. Você dá esse passo. E naquele momento que você vai assinar esse contrato, fechar essa sociedade, vamos supor que você tenha uma crença. Rico não vai para o céu. O que vai acontecer nesse momento que você vai fechar o contrato? A mente vai gritar com você. Não assina. Porque se você assinar, você vai para o inferno. Porque ricos não vão para o céu. Entendeu? Você não tem noção disso. Você quer ser rico. Você quer ter prosperidade. É o teu desejo. Mas 95% é oculto. 95% de chance de conquistar esse sonho está oculto. Está no teu medo. Naquilo que você ouviu. Nas crenças que você acreditou. Na dificuldade que você enfrentou. Na forma como você foi educado. Na maneira como você teve as dificuldades na tua família. Então, neste momento, o inconsciente manda uma informação que é a barreira do terror. E você não consegue assumir aquele projeto. Mas você continua querendo ser rico. E você continua colocando a culpa no mundo, nas pessoas, no universo. Então, esses 95% são as nossas emoções. São as reações. É o nosso emocional. São todas as crenças que carregamos. Mas o mais incrível é que todas elas carregam frequência. Cada uma dessas emoções, dessas crenças, tem frequência vibracional. Dinheiro é feito de átomos. O átomo é feito de energia. 99,99% de tudo que forma um átomo é espaço vazio. Esse espaço vazio, gente, é o que a gente preenche o tempo todo com novas intenções, com novos desejos. Então, tudo aquilo que toca, nada mais é do que energia. Mesmo que eu pegue aqui, é energia. Tudo é feito de átomos. Isso aqui, se fosse colocar um microscópio, chega lá, na partícula subatômica, ela é energia. A realidade é criada do interno para o externo. Do microcosmos para o macrocosmos, que é essa a realidade que nós estamos vivendo. Do que eu enxergo com os olhos da alma. Quando eu fecho os meus olhos, eu vivo os meus sonhos, ou os julgamentos, ou aquilo que eu temo, para o que os meus olhos físicos vão enxergar. Quanto maior o caos fora de você, é dentro. É um espelho neurônio. O caos não está lá fora, está dentro de mim. Ele está aqui dentro. Então, tudo no universo é feito de átomos. Aqui nessa tabela, a gente consegue compreender um pouco melhor. Quando você está contraído, nós vamos falar de frequência depois, mas só para vocês ambientarem a mente aonde eu estou levando vocês. Quando nós temos sentimentos de medo, sentimento de tristeza, sentimento de escassez, de falta, nós estamos numa frequência densa. Frequência densa, frequência contraída. É como se você não conseguisse prosperar. Você faz de tudo para ganhar dinheiro. Você está lutando para ganhar dinheiro. Frequência, luta. O que o universo está te dando? Mais luta. Não está te dando dinheiro. Legenda Adriana Zanotto